Música Estou na defesa do patrimônio público, na promotoria, há mais de 10 anos, são 12 anos e meio. E a gente sempre teve receptividade no Tribunal de Contas dos Municípios, todas as requisições que nós fazemos são atendidas, as inspeções, as auditorias realizadas pelo Tribunal, já nos ajudaram em muitas ações judiciais, a instrumentar essas ações, documentar essas ações judiciais. E o Tribunal de Contas dos Municípios, a gente recebe o trabalho deles praticamente todas as semanas, algum acórdão, algum trabalho do Tribunal de Contas dos Municípios. O TCM nos ajuda muito porque a gente não tem auditorias especializadas como tem o Tribunal. Portanto, quando nos chega uma denúncia no Ministério Público, na nossa promotoria de defesa do patrimônio público, combate à corrupção, muitas vezes a gente requisita uma auditoria, uma inspeção do TCM, e o TCM conclui esse trabalho, nos remete, e ele vai instruir a nossa investigação e eventual ação judicial. E é graças ao trabalho do TCM que muitas condenações foram obtidas pelo Ministério Público no Judiciário, já em fase final dos nossos processos. Portanto, o trabalho do TCM é extremamente relevante e cumpre o ideário de Rui Barbosa. Rui Barbosa, Rui Barbosa, Rui Barbosa. Rui Barbosa, Rui Barbosa, Rui Barbosa. O que é isso?